Música Cara, o começo é sempre difícil, o começo é sempre mais difícil, porque eu vinha numa rotina que não era de um atleta, estava longe, na verdade, de ser um atleta. Então você muda meio que da água para o vinho, até o corpo entender o que está acontecendo é difícil, as dores, tem que fazer uma dietinha bem regrada, aí você chega em casa depois de um treino de dois períodos, você chega em casa com muita fome, mas é um processo que a gente tem que ir suportando, vai sofrer agora no começo, para daqui um mês e meio, dois meses, as coisas já estarem um pouquinho melhor, e aí é só dar tempo, dar tempo ao tempo, que as coisas vão entrando no eixo. Está filmando, olha quem está pegando. Está filmando. Cadê o Bec? Está filmando, Bec? Olha aqui, olha. Para com isso que é feio. Amanhã volta ao normal. O que você sempre trabalhou com esse negócio de marco, desde cedo, né? Está acostumado, sabe como é que é, né? Já falou, não dá para o seu trabalho. Não? Você está bem? Estou bem melhor que ontem, mano. Bom dia, achou? Bom dia, achou? Já achou um pouco, tudo bem? Já, já, já. E o que está com o seu celular aí? Não está acelerando, hein? Está onde? Além de puxar nos treinos, para eles se equipararem nos padrões ideais, de parte física, a gente também tem que ter um certo cuidado, para não gerar uma lesão. Vai deixar a barreirinha do seu trapézio, como se fosse no agachamento. Pés unidos. E a ponta do pé encostado na porta-forma. Você tem que passar o seu pé por cima da risca e voltar. Em cima disso vai ser gerada uma nota. Todo dia a gente faz um trabalho antes de preventivo na academia, onde a gente coloca a força, a gente coloca a potência. Sua mão esquerda vem por cima, segurando a barreirinha, e a mão direita por baixo. E ao mesmo tempo a gente vai tendo os controles, né? De intensidade do treino, faz o controle hídrico. A gente faz o controle através do GPS, para ver o volume de treino, o tempo de treino. Aí a gente acaba, às vezes, sendo chato com a comissão, falando, ó, tem que dar uma segurada, ó, pode sentar o palco. Então a gente vai tendo esse controle com o grupo. A gente vai fazer segunda, terça e quarta-feira as avaliações. E aí depois a gente começa os trabalhos técnicos em cima dos resultados das avaliações. Gusta só essa primeira parte aí. Mas vai, porque precisa de cinco anos sem treinar. Sem fazer nada. Só protege o rosto. E anda, é, pô. Protege o rosto. Ó, você já tá, eu vou te falar, você já tá na vantagem pela sua cara. Se passar assim, ó, vai tomar na água. Limonate, protege. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Vambora, dois a dois aí, pode trabalhar. Vambora, vambora. Se apertar, não vai estar assim o time adversário? Eu não vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui, certo? O que eu vou querer mais aqui? Vai ter a leitura de vocês sustentar. O nome completo é Renato da Cunha Pereira, mas o nome artístico, né? O nome que todo mundo me conhece no futebol é Renato Peixe. Aí o França balançou um pouquinho, olha aqui o facão. Sou ex-atleta, joguei mais de 20 clubes, hoje a minha função aqui no esporte clube é treinador, dou profissional e eu trago muito isso aí do ex-atleta para dentro de campo agora na minha profissão. Bom, João! Bola! Tenho que ligar, pô, o que eu vou fazer quando parar? E eu sempre gostei dessa parte de tática, de ter a leitura de jogo. Imagina, eu quero o facão seu, bico a bico. Bem curtinho aqui, olha. E logo em seguida, cara, foi tudo muito rápido. Eu costumo dizer, eu parei em 2017 e em 2019 eu estava atuando já como treinador na Copa Paulista aqui no esporte clube São Bernardo e estou até hoje. Não quero você saindo daqui e vindo aqui. Não quero. Você é o cara que vai dar os facão curtinho. O William, o William é bom, o Luan, o Lucas lateral, o Luiz, o Vinicão aqui. E o Ben? Estamos seis. Aqui é o seguinte, é o ledzinho, você está acostumado. É um treino de reação, ele é muito importante para os atletas, né, porque o futebol tem essa demanda de você reagir e aí quanto mais rápido, melhor. Então bate no último, volta no primeiro, bate no meio, volta no primeiro, a volta de costas. E ao mesmo tempo, partindo no específico Projean, a gente consegue aumentar o gasto, o calório, consegue ter uma intensidade legal, que é para o objetivo dele, que é de perder peso. A gente vai ter que calar uma aqui e uma na cama elástica. Pronto. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa, boa. Primeiramente tem que partir dele, e a gente vê que ele está querendo muito. Ah, porra. Vamos. Bora, bora. Voltei, deixa a reação. Vai, ativo. Aí, ó. Boa, ótimo arranque. Isso acaba até facilitando o nosso trabalho, porque daí a gente já tem o nosso planejamento, e ele acaba entregando 100%, 110%, 120%. O importante é não estar com tanta dor, né? A nossa preocupação é essa, né? De repente você não tem alguma lesão, alguma coisa assim, então... Cara, eu estou de boa, cara. Eu acho que a gente não pode ter pressa agora. Sem pressa, mas sem parar também, né? Não pode parar. Mas não adianta ter pressa e querer atropelar as coisas. Agora é mais... Tem que ter calma aí, trabalhando, dia após dia, que as coisas vão dar certo. Né, R10? Ele é o homem que manda no São Bernardo. É o homem bem pra ajudar nós aí, homem diferenciado. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom, Dudu. O trabalho que vem sendo feito com ele, alguns trabalhos, claro, à parte, ele vem trabalhando à parte, mas é importantíssimo esse trabalho dele com o grupo. Ele se sente mais à vontade, se sente realmente com o grupo, então isso faz com que ele só melhore o desempenho dele, e isso é muito importante pra ele aí. Dois pro lado, depois vai alternando, dois pro outro. Procura abaixar bem o quadril, vamos soltar agora a região dos adutores. Dois, nove, oito, sete, seis, acelera, cinco, quatro. A caixa de areia tem algumas controvérsias, né? Se faz ou não faz. Eu gosto porque eu trabalho bastante pensando em potência, não pensando em agilidade, porque não é muito específico. Eu tenho um resultado a médio e longo prazo, digamos assim, que eles vão estar um pouquinho mais potente nas partidas, enfim. Então eu creio que a caixa de areia dá pra se utilizar no seu treinamento, que é importante pra sequência da competição. Senhores, olha só. Ele vai de um lado e volta do outro. Aí depois troca. Perfeito. Pilo. A tração, cara, a gente pode utilizar alguns materiais, né? Porque a tração, ela obriga o jogador a ter um grau de desenvolvimento maior. Isso dificulta um pouco a movimentação dele, a locomoção dele. Isso faz com que ele recrute um pouquinho mais de fibras, enfim, de um modo geral. Diversificar até alguns treinos. Ele vai de um lado e volta do outro. Bora, vai, vai. Vem, 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 vamo, Léo. Trabalha essa treina daí. Filenta, vem, vem lá. Bora, meninas. Vai, anjo. Tá bom, gente. É bom. A tração tem que estar esticada. Vamos, ajuda ele. Que beleza, que beleza. Vai, vai. Força, vamos. Vai, vamos. Força, tem. Perfeito. Aí. Boa, boa aí, Cacá. Vamos, vamos. Trabalha, trabalha! Vitade, vai, volta! Vai, volta! Boa, amigo! Boa! Vai e volta! Morri! Vai agora, jogador! Vamos lá, jogador! Vamos lá, jogador! Vamos lá, jogador! Você ganou aí, em frente da cama. Estou no apartamento do clube. Fico com o Jean. Pegamos uma boa relação. Já é um amigo meu. Agora fica no apartamento comigo e tomamos mate todos os dias. Muito bom! Eu uso como para, assim dizer, meditar. Quando estou solto, me gosto de colocar música. Fiquei sentando e... Fiquei sentando e... Cara, foi muito assim... Nem era para ficarmos juntos aqui no alojamento. Porque o dia que ele chegou, eu estava saindo do quarto para ir para outro quarto. Eles tinham pedido para eu trocar de quarto. Porque esse quarto deveria ser só para concentração no dia de jogos. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Ele joga bem. Não vou mentir. Ele joga bem. Mas com o único que não pode jogar bem é comigo. Acabou que a gente ficou juntos aqui daí. E aí, querendo ou não, a gente passa o dia a dia aqui. A gente vai criando um laço de amizade. É um menino do bem também. Tem a história dele. Que é um pouquinho parecida com a minha em alguns aspectos. Teve problemas com o empresário também. Que eu tive um pouco lá atrás também. Nós dois tivemos algo parecido com a nossa história do futebol. E tratamos de... De dar um pouco de experiência. E falar com cada um dos companheiros. Com os que se sumam da base. Desde que eu não parei, né? Deu errado. Promessa que não deu certo. Não sei o que. Fiquei com esse questionamento na cabeça. O que é dar certo? O que é dar certo no futebol? A gente era do interior do Mato Grosso. Meu pai trabalhava no meio do mato. A gente não tinha uma condição de vida financeira legal como a gente tem hoje. Dar certo no futebol é você dar um conforto melhor para a sua família. Para os seus pais. Tirar às vezes sua mãe e seu pai de uma comunidade. Enfim. Faz parte do processo. Você jogar uma Copa do Mundo. Você ir para a Europa. Você não sei o que lá. E aí eu me questionava sobre isso. Querendo ou não, de certa forma, eu não dei errado. A expectativa que tinha sobre mim não deu certo. Mas na contramão disso, eu consegui ajudar a minha família. O cara que está sem controle. Semana passada a gente estava com os dois controles aqui. Comecei o jogo e eu falava com o Facundo. Falar para ele. E aí, Ana. Meus 50 reais. Ele, não. A partida só ia. Após a sua avaliação, a gente ia assistir a sua partida junto. Na Argentina. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente vem acompanhando o dia a dia do São Bernardo. E a gente está com uma preocupação com relação à condição física do Jean. Ele vem se esforçando bastante, né? Mas achamos que a condição física dele ainda não é a ideal para estrear na Copa Paulista. A gente acha interessante que ele inicie um processo extra-campo para que ele consiga atingir essa condição o mais rápido possível. Gostaria de uma reunião para a gente discutir essa possibilidade. na Copa Paulista, que tem que se отправir no ver. A gente vai tackle assim um processo extra-campo, né? A gente vai fazer um processo extra-campo e todas as minhas. Como estamos fazendo isso até o processo extra-campo. Ou seja, não vai conseguir esse processo extra-campo. A gente vai conseguir um processo extra-campo. E aí, vamos lá.